Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo da nossa série Conheça a Eletrônica. No vídeo de hoje vamos ver na prática a geração do pulso de 200 pixels da nossa placa de vídeo rudimentar. Bem interessante, eu completei o circuito combinacional ali na protoboard e vamos comprovar que estamos contando certinho 200 pixels ou 200 contagens com os nossos counters. Tá interessante demais? Confira na íntegra a aula de hoje. Eu lembro você que é um oferecimento da Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos. Acesse tigercomp.com.br, primeiro link da descrição, faça seu cadastro, adicione componentes no carrinho e se faltou algum componente pode mandar e-mail para sugestões, arroba tigercomp.com.br Na sua compra é claro, utilize o cupom WRKids para obter desconto. Lembre dos nossos cursos Hotmart, amplo conteúdo para você, tudo aqui embaixo é só clicar e mostrar mais. Segura aí! Só uma breve revisão, temos aqui os contadores que vão contar até os números que precisamos, portanto 200, 210, 242 e 264. E o que temos montado já é justamente esta etapa com os counters que validamos na aula passada. E hoje eu adicionei o circuito combinacional com 1,74 LS30 referente ao pulso 200. Significa que quando o counter assumir o valor 200, está aqui, então 1,0,0, 1,0,0,0 ou C8 hexa, C8 hexa, nós teremos o nível lógico baixo aqui, então pulso em low certinho na saída do 74 LS30. Podemos comprovar isso com a calculadora aqui, colocando 200, convertendo para hexa, C8. Portanto, nós podemos ver no analisador lógico quando o pulso está em low para sabermos se está certinho, fazendo a contagem de 200. Para hoje adicionamos um 74 LS04 na montagem e um 74 LS30, que é o circuito que contém uma porta NAND com 8 entradas, que irá identificar esta lógica. Portanto, ele vai seguir o nosso clock aqui, de acordo com isso ele vai gerar o pulso. Nós vamos ver este resultado aqui na tela do osciloscópio mesmo, pulso de 200. E aí nós teremos um barramento que vai mostrar para nós o valor C8 hexa. Muito interessante. Vamos conferir a prática. E aí nas próximas semanas vamos montando estes outros aqui, 210, 242, 264, para ter os pulsos para a temporização horizontal e depois as LATs para gerar o pulso com intervalo em branco e o pulso de sincronismo. Isso só para a varredura horizontal dos pixels. Depois temos algo semelhante para a varredura das linhas, portanto sincronismo vertical. Vamos indo aos poucos. Vamos agora para a bancada conferir isso tudo funcionando. Venha comigo. Está aí o nosso circuito montado até o presente momento. Nós temos aqui os counters, que nós já testamos na última videoaula, o funcionamento correto deles. Aqui nós temos o 74LS04, tem as portas inversoras, e o 74LS30, que tem uma NAND de 8 entradas. Fizemos a ligação conforme o esquemático para o circuito combinacional equivalente ao pulso de número 200, para verificarmos os 200 pixels contados. E o que nós temos aqui é o analisador lógico ligado no nosso counter, onde iremos identificar na tela dele o valor 200, que é o C8-hexa, como vimos. E temos também o canal analógico do osciloscópio, aqui verificando a entrada de clock, que por enquanto vamos utilizar o gerador de funções. E depois eu vou ligar também um outro canal do analisador lógico, aqui na saída, para vermos o pulso em sincronismo com o 200, comprovando assim que o circuito combinacional está correto. E temos esta contagem de forma satisfatória. A fonte de bancada já está configurada para 5V, limitei em 300mA. Estão alimentando o circuito? Está aí. Ele está consumindo cerca de 70mA no momento. É claro que ainda não estamos aplicando o sinal de clock. Eu vou utilizar o Rigel DG1022 para o nosso clock, e já estamos aqui com onda quadrada, 5V e 0V, portanto níveis TTL, e a frequência inicial vamos colocar aí 10kHz. Já vou liberar a saída. Já temos uma resposta aqui na tela do osciloscópio, como vocês podem ver. Sinal de clock aqui. Vamos ajustar o trigger aqui, ó. Do canal 1. Está aí o nosso clock de 10kHz. E aqui alguns dos bits do analisador lógico. Coloquei 7 bits aqui presentes na tela, pois o que importa para nós é o barramento, para enxergarmos as palavras prontas. Então vamos posicionar aqui, mais para cima, os bits do nosso analisador lógico. E podemos ver aí claramente a contagem ocorrendo. E já temos um resultado aqui. Estou com o canal lógico, perdão, com o canal analógico 2 do osciloscópio, ligado na saída do 74LSI30. E temos um pulso em LOW aqui, como você observa. Este pulso azul deve ser o equivalente ao nosso pulso 200. Para comprovar isso, eu vou pegar aqui o barramento. Vamos posicionar ali mais para cima. Eu vou tirar o canal 2 do osciloscópio. Vamos pegar aqui, por exemplo, eu tenho canais lógicos disponíveis ainda. Eu vou pegar o 15. Está aqui o 15, ó. Canal 15. Vou ligar na saída lá do 74LSI30. Eu vou desligar o canal 2. E aqui vamos ligar o canal 15. Deixa eu verificar aqui. 15. Ligado. Está aqui, ó. Temos aí um pulso ocorrendo. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos no trigger. Vamos colocar para barramento. Trigar pelo bus. E já está aí o meu dado C8X. Como podemos ver, está aqui aparecendo o nosso pulso. Configurei o trigger para o C8X no barramento. E dando um zoom aqui, nós já podemos ver a resposta. Se eu der um single, aí fica mais perceptível. Então nós temos o 0C8X, que é equivalente ao 200 decimal. Na contagem dos 12 bits aqui, pelo analisador lógico. E no 200, o 15, que está ligado aqui, na saída do 74LSI30, está dando um pulso em low. Estão vendo aí, ó. 0C8X, pulso em low. Isso comprova para nós que estamos fazendo a contagem de 200. Exatamente no ponto 200, temos um pulso em low. Sensacional, galera. Então podemos ver com isso que, até o presente momento, o nosso circuito está funcionando. Os próximos passos é adicionar os demais 74LSI30 aqui na montagem. E fazer os seus circuitos combinacionais equivalentes aos demais números. 210, o 242 e o 264. Vamos ver se conseguimos isso nas próximas semanas. Mas até o presente momento, está funcionando de forma excelente aí. A nossa contagem de 200, como você pode ver. Está aí, mais uma etapa concluída no nosso projeto de placa de vídeo rudimentar. Deixe seu comentário com feedback de sempre, que é de suma importância para nós. Esse foi mais um vídeo da série Conheça Eletrônica. Like de sempre, inscrição no canal e ative o sininho de notificações. Pode nos seguir nas demais redes sociais. Tem o meu Instagram e tem o Instagram WRKits. Conteúdos exclusivos em ambos. Acompanhe os dois. Vale a pena. Tem o canal do Telegram, fanpage do Facebook e também tem o meu Twitter, para quem quiser trocar umas ideias. Siga os demais conteúdos, nossos demais cursos e séries aqui no canal. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima.